Fala galera, tá bom? Hoje eu vou fazer pra vocês uma sobremesa muito famosa que é a cheesecake, mas dessa vez pra comer de colher. Tchau, tchau. Se você curtiu, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo se você gosta mesmo de cheesecake e se você curtiu essa receita. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!